Banda Flor da Paixão Eu sei que não se esquece fácil, não há memória capaz de um amor verdadeiro Nosso historão sujeito de cuidar de nós Eu acredito sim, que o amor ainda pode resistir Sei que foi embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar Ainda existe amor Eu vou lembrar Eu vou lembrar Leva cada gesto seu E te guarda Em meus sonhos Em cada canto meu Não vá me esquecer Lembra do que prometeu Você vai me amar Juntos seremos Só você e eu Eu sei que não se esquece fácil, não há memória capaz de um amor verdadeiro Nossa história é nosso jeito Nossa história é nosso jeito de cuidar de nós Eu acredito sim, que o amor ainda pode resistir Sei que foi embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar Mas quer saber, vou te esperar E nada vai mudar Mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai nos separar Distância nenhuma vai nos separar Com você posso ser quem eu sou Ainda existe amor 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 E nada vai mudar, mesmo que o mundo tenha que enfrentar Distância nenhuma vai me separar, com você posso ser quem eu sou DJ Michael Que o amor ainda pode resistir, sei que foi embora e eu fiquei aqui Mas quer saber, vou te esperar, ainda existe amor